Pessoal, eu tô aqui com mais um aluno, né? Eu acho que eu vou passar a noite todinha gravando o vídeo, porque agora é Jonathan, aluno do presencial, aprovado na PEMAL, com 85 pontos, e tá lá dentro das vagas. Jonathan, diz aí, quanto tempo tu estudou pra passar nesse concurso, bicho? E como foi, né? Eu passei seis meses, professor, estudando pelo CPM, e graças a Deus, com a ajuda das suas aulas dos professores, eu consegui 85 pontos, e só tenho a agradecer a vocês e a Deus. Muito bom, meu irmão. Parabéns, o mérito é seu, né? Seu esforço, você conseguiu vencer. Como a gente fala direto, pô, tem que acreditar e fazer o que a gente pede pra fazer, pô. Tu chegou a vir pra simulados, aulões, essas coisas? Não, eu só vi só um simulado, e o resto foi só em casa. Vi todas as aulas, consegui ver todas as aulas do cursinho, muitas questões, e graças a Deus... Bom, show de bola lá do online, começou no presencial, passasse quanto tempo? Uns quatro meses, né? O ato no presencial, que fechou o módulo, depois migrou pra online, e deu certo. Graças a Deus, deu certo. Meu amigo, policial militar de Alagoas agora, viu? Tamo junto, e o curso de formação tá chegando. Valeu.